Olá, meu nome é Felicidade, eu sou casada com o Tempo, ele é responsável pela solução de todos os problemas, ele constrói corações, ele cura machucados, ele vence a tristeza. Juntos, eu e o Tempo tivemos três filhos, a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda, sincera, alegre, a amizade brilha como o sol, a amizade une pessoas, pretendendo nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria, culta, íntegra, sempre foi a mais pegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor, ah, como esse dá trabalho, é verdade, dá muito trabalho, é teimoso, às vezes quer morar só num lugar. Eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar nos corações, não apenas em um só. O amor é complexo, mas é lindo, é muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu logo chamo o pai dele, o tempo. Aí o tempo vem fechando todas as feridas que o amor abriu. E tudo no final sempre dá certo. Se não deu, é porque não chegou ao final. Por isso, acredite sempre na família, acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e no amor. Aí quem sabe eu, felicidade, não bato a sua porta. Palavra de hoje, tempo. Tudo no tempo de Deus. E não no nosso. Tudo de bom para você. E compartilhe essa mensagem com alguém que você gosta. Valeu.